No mundo que nós vivemos, as pessoas falam que sempre quando você vai falar com alguém, ou vai falar com várias pessoas, o ideal é você terminar sempre com palavras bonitas, palavras boas de motivação. Um professor, mesmo numa hora que ele está dando bronca nos seus alunos, quando ele termina a bronca, ele deve falar palavras bonitas para motivar eles para melhorarem os seus passos. E assim em nossa vida. Na verdade, os nossos sábios, Hazal, eles já falam isso no Talmud de Yerushalmi. Está escrito no Talmud de Yerushalmi, que matzino baneviim a lishonim shayum esayimim divreihem b'nechama. Os primeiros profetas, mesmo nas profecias mais difíceis, mais fortes, falando do povo de Israel, que eles estão em um nível muito baixo e que precisam melhorar os seus passos, falando coisas até pesadas sobre o povo de Israel, terminavam com palavras de nechama, palavras de consolo. Assim consta no Yerushalmi. Só que o Talmud de Yerushalmi pergunta, mas será que é assim em todos os casos? Afinal de contas, em Megillah Teichah, que é a Megillah que nós lemos em Tisha B'Av, que conta sobre a destruição do Beit HaMikdash, escrita por Irmiyahu Anavi. Lá, a Megillah termina com um passuk muito difícil. O final da Megillah é, Irmiyahu escreve, A Kadosh Baruch Hu se afastou do povo de Israel. Ficou um pouco até com nojo, é difícil falar. Mas, quando me astano, a Kadosh Baruch Hu não queria o povo de Israel perto. Katsav está além no Admeot. Ficou muito bravo conosco. E assim termina a Megillah. Então perguntam os nossos sábios, Yerushalmi, Masechet, Brachot, todos os lugares terminam com palavras de consolo? Megillah Teichah termina com palavras fortes, falando mal do povo. Responde o Yerushalmi uma resposta difícil de entender. Ashiveinu Hashem Eilecha, Tachat Ki Maost Meastano. O penúltimo passuk de Megillah Teichah, o que vem antes do último, fala sobre um consolo. Fala, Ashiveinu Hashem Eilecha ve'nashuva, chadeh shiameinu kekedem. Deus, faz a gente voltar até você. Renove os nossos dias como era antigamente. Traga para a gente de volta ao Beit HaMikdash, que foi destruído. Esse, na verdade, esse passuk, ele é quase o último. E ele vem no lugar do último. Inclusive, consta na Alaha, esse é o nosso costume, que nós terminamos com esse passuk. Apesar de o último passuk da Megillah ser um passuk difícil, um passuk que Maost Meastano, Katsav Taleinu Admeod, que fala sobre o nervosismo de Hashem, sobre o povo de Israel, a gente termina lendo Ashiveinu Hashem Eilecha. A gente lê ele duas vezes. Lê ele, depois lê o último passuk forte, e volta a ler esse passuk. Mas qual que é a intenção do Yerushalme, falando que esse penúltimo passuk está no lugar do último, e assim, o profeta termina com palavras boas, com palavras bonitas de motivação. Na verdade, a resposta para isso é a seguinte. Imaginem dois pacientes que vão até um médico. Chega o primeiro paciente, ele está em um estado não tão bom, o médico examina ele, e vê que Besrat Hashem ele tem chances de melhorar. E o médico receita para ele um monte de remédios, remédios ruins, amargos, e fala para ele, olha, você não vai poder comer isso, não vai poder comer aquilo, e vai ter que fazer esporte. Um monte de tratamentos difíceis e incômodos, ele passa uma lista para aquela pessoa fazer. E a pessoa sai de lá, ele tem uma lista de coisas difíceis para serem feitas, mas ele tem a esperança de que Besrat Hashem, depois que ele fizer todo esse processo, ele vai melhorar. Ele vai passar por momentos difíceis, mas ele vai melhorar. E de repente entra o segundo paciente, num estado também bem difícil, e o médico examina ele, e chega num diagnóstico que esse paciente não tem mais o que fazê-lo além. Ele não tem mais muitos dias de vida. Então o médico nessa situação fala, olha, eu não vou agora colocar ele num tratamento, em remédios que vão deixar para ele uma vida ruim. Faz o que você quiser. Já que não tem mais esperança que você vai viver, então faz o que você quiser, pelo menos esses últimos dias, viva com alegria. na verdade, o primeiro paciente, mesmo que ele vai passar por um momento difícil, momento que ele vai sentir coisas não tão boas, mas pelo menos ele vai sair de lá com uma esperança. Ele sabe que Besrat Hashem ele vai voltar para a saúde dele. ensinam os nossos sábios. A Kadosh Baruchu termina a Megilat Eichá, que é a maior destruição que o povo de Israel passou em sua vida, a Hurban Abait, a destruição do Beit HaMikdash, o Kesher, a ligação entre Hashem e o povo de Israel parece que estão se separando um do outro. E ele termina com palavras difíceis, mas na verdade essas palavras difíceis é pelo fato que nós temos o que melhorar. Hashem, se ele está bravo com a gente, se ele está falando para a gente forte e está dando para a gente uma lista de coisas para fazer que vamos passar por dificuldades, por momentos difíceis, mas é pelo fato que desses momentos Besrat Hashem a gente vai dar volta por cima e vamos melhorar, vamos voltar aquilo que era. Então esse último passuk, aquela lista difícil de ser feita, ela é o que vai levar ao Ashivei no Ashabeile HaVenashuva. Ela é o que vai levar a gente voltar a ser o que era. Através desse tratamento a gente vai poder Besrat Hashem esperar, ter a esperança de que vai vir um futuro melhor, melhor até do que era antes. Tem um piut, uma música, uma lamentação que nós terminamos com ela a tefilah de Shacharit de Tishabeav. Como está lá elitzion vearea kemo isha betzirea. O Paitan, quem compôs essa música, ele compara Yerushalayim, Tzion, a destruição do Beit HaMikdash, como uma mulher que está com Tzirim, que está com dores do parto antes de dar à luz. Por que essa comparação? Na verdade, a gente pode se perguntar, por que uma mulher vai querer ficar grávida? ela vai passar por momentos muito difíceis, no começo da gravidez, ela passa mal, e depois ela tem que, durante nove meses, segurar a criança em sua barriga, e depois o parto, que é algo complicado, e naquelas épocas o parto era, às vezes, até com um certo perigo de vida. Por que a mulher faz isso? Ela faz isso porque ela sabe que no final desses nove meses vai vir a continuação dela, vai vir uma coisa linda para a vida dela, para a vida da família dela. Então, ela entra naqueles momentos de dificuldade com a esperança de que Bezrat Hashem daqui a nove meses não vai ter uma alegria maior do que essa. A gente deve mudar o nosso conceito sobre Tishabeav. Tishabeav não é somente um dia de choro, de lamentação, de tristeza. É um dia de esperança. Como uma mulher nas dores do parto, a gente tem que imaginar esse dia, a gente está triste, estamos de luto, mas a gente tem a esperança que desse dia vai sair algo tão grande para o povo de Israel que mesmo o que tinha antes não vai ser comparado com o que vai acontecer no futuro. É como nós estamos esperando um bebê. Estamos dispostos a passar por essa dificuldade para chegar no bebê. Isso me lembra a história famosa de Rabi Akiva. Todos os sábios vendo as raposas saindo do Beit Hamigdash e começam a chorar e Rabi Akiva começa a rir. Rabi Akiva Metzachek e ele fala olha, se eu estou vendo aqui a profecia de Shualim Ilchubo de raposas que estão andando no lugar do Kodash a Kodashim acontecer com certeza a profecia de Yod Yishvuz que inimos que inod Berhovot Yerushalayim de que no futuro vão sentar pessoas velhas velhos velhinhos e velhinhas nas ruas de Yerushalayim e as crianças vão brincar nas ruas de Yerushalayim isso também vai acontecer. Rabi Akiva consegue de dentro do luto ver a alegria que está por sair daqui igual uma mulher nas dores do parto ela está com dores mas ela está esperando o melhor ela está com esperança Tisha B'Av é um dia também de esperança não é somente um dia de luto todo aquele que fica de luto por Yerushalayim que ele chora por Yerushalayim desse luto desse choru desse mesmo luto ele vai ter o mérito de ver a alegria de Yerushalayim zoche ver oe be simchata Bezerat Hashem que a Kodosh Baruchu construa a nossa casa e B'Av e B'Av e B'Kodoshinu v'tifartinu v'meira v'yam amén v'amén e B'Av e B'Av e B'Av e B'Av e B'Av e B'Av e B'Av